Fala galera, e no Internacional, no final do mês de março, início de abril, o jornalista argentino Juan Pablo Mendes trouxe uma informação de que o Inter iria tentar para o mês, a próxima janela de transferências, a contratação de Di Maria, mas eu busquei algumas informações nas últimas horas, e o futuro do argentino está encaminhado, e na sequência eu te conto aqui todos os detalhes no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o fato é que no final do mês de março, início de abril, o jornalista do diário Olé, o Juan Pablo Mendes, ele disse e colocou uma informação no seu Twitter de que o Internacional iria tentar a contratação de Ângel Di Maria, de 36 anos, ele que está em final de contrato com o Benfica, e na publicação, o Juan Pablo Mendes disse o seguinte, o Inter tentará contratar Ângel Di Maria em junho, já que ameaças à família fizeram o jogador duvidar do retorno ao Rosário Central, e esta foi a publicação, e o atleta que, como eu disse, está na reta final do seu vínculo com o clube português, e era uma ideia do Di Maria voltar para a Argentina, até para ficar perto da sua família, só que acontece que lá em Rosário, narcotraficantes ameaçaram familiares do jogador, e por isso o Di Maria ficou muito receoso em aceitar voltar para o clube do seu coração, e por isso ele não considera mais esta possibilidade, pelo menos nesse momento de voltar para a Argentina. E diante disso, eu busquei algumas informações nas últimas horas, e é o seguinte, ainda existe uma, podemos dizer assim, uma pequena, um pequeno entrave na renovação de contrato do Di Maria com o Benfica, mas o fato é que ele está aceitando seguir no clube português. Não se sabe se por uma ou então duas temporadas. Essa é a notícia. Di Maria, ele decidiu seguir no Benfica, e dificilmente vai mudar a sua ideia, mesmo que o Benfica tenha sido eliminado nesta semana na Liga Europa, até o Di Maria acabou sendo protagonista, que ele até perdeu o pênalti e tudo mais, mas o Di Maria deve ficar no Benfica. E tem uma outra situação, mesmo que tenha essa notícia publicada pelo Juan Pablo Mendes ainda alguns dias, não é um desejo do atleta ir para o futebol brasileiro, jogar aqui no país. Então, a tendência mesmo é de que ele vá permanecer na Europa, vai ficar no Benfica, e vai seguir lá no clube português. Já sobre Oscar, o Internacional, ele tem sim o interesse, e não é de hoje, o próprio Eduardo Cudê já falou isso, o presidente Alessandro Barcelos também, só que essa é uma negociação muito complexa, porque o Oscar já decidiu que não vai seguir no Xangai Port da China. Em primeiro momento, ele vai ouvir propostas da Europa e também da Major League Soccer nos Estados Unidos. Se nenhuma oferta desses dois mercados agradar, aí sim ele vai abrir o leque para voltar ao futebol brasileiro. E mesmo que o próprio Cudê tenha falado que está enchendo o saco, no bom sentido, do Juliano Bertolucci, que é o seu empresário, aliás, por coincidência, o mesmo do Thiago Maia, o Oscar dá no Brasil uma preferência para o Flamengo, até porque já teve um acerto no final do ano passado, e ele só não está no Rio de Janeiro nesse momento, porque o Xangai Port não liberou. Então, essa é a situação, e agora trago aqui as atualizações pra vocês, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, não te esquece, Dupla Grenal é aqui.